Nas ruas não é difícil encontrar pessoas que já tiveram algum tipo de problema com o plano de saúde. Eu queria marcar um pediatra para meus filhos e eu só consegui com um mês depois. Na verdade eu fiz um exame ginecológico e passaram mais de 30 dias para me darem um resultado. Só me deram resultado porque eu corri atrás para saber. Para a coordenadora da Associação de Defesa dos Usuários de Planos de Saúde, os mais prejudicados são os idosos, principalmente por causa dos reajustes. Tem pessoas que vêm aqui que tiveram reajuste de mais de 130%, somando a sinistralidade mais o último reajuste anual. Então os planos de saúde querem colocar todos os idosos para fora das suas carteiras. Dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apontam que no ano passado 23,4% das reclamações atendidas pelo órgão foram referentes ao plano de saúde. Com isso o setor está pelo sexto ano consecutivo liderando o ranking das reclamações. Quem de alguma forma se sentir prejudicado pode procurar ajuda aqui no Procon Pernambuco. A gente sempre orienta que ele traga as documentações necessárias, que é uma documentação pessoal, comprovando em residência e algo relativo à demanda. Seja uma fatura, se de repente ele achou que aquela fatura que está cobrando a ele é abusiva, é uma fatura indevida. Seja uma negativa de algum exame ou de algum procedimento que foi dado a ele. Então qualquer documentação relativa à demanda é importante para que a gente possa fazer a análise e ajudar a achar a solução.